Música oo A exaggeration Música Música tá? tá? que você pudesse? você está indo? não, eu não cheio ninguém me engança o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo uma linha Tchau. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Um segundo lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Olha o meu dedo. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha tudo isso! O que você vai fazer? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ao passo a passo. O que é isso? 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 O que é isso?